Boa noite. Faltando 12 dias para a Páscoa, o Procon de Santos intensifica a fiscalização na venda de chocolates. Hum, olhando assim dá até água na boca. Com tantas opções, é difícil resistir. Mas antes de cair na tentação, é necessário ficar de olho a algumas dicas. Fala pra gente quais são elas, Safel Quaresma. Primeiro, que ele faça uma pesquisa prévia de preço. Isso ainda é possível. Estamos a mais de uma semana da data. Então, pesquise antes de comprar. Compare não apenas os números dos ovos dos fabricantes, porque não há paridade entre esses números. Às vezes, o número de um fabricante não é igual ao número de outro. Então, verifique, mensure pela pesagem. Veja se a pesagem é a mesma para a gente ter uma ideia do preço. Verifique também a forma de acondicionamento, temperatura da loja. E se for ovo de Páscoa, se o ovo está em perfeitas condições, não está quebrado, não está manipulado, não está com a embalagem comprometida, não é violada. E também verifique, obviamente, se há o preço prévio informado ao consumidor. A fiscalização começou na última quinta-feira. Até o momento, um comércio foi notificado porque vendia mercadorias com prazo de validade vencida. A irregularidade é paga com multa, que varia de acordo com o porte da empresa, segundo o Procon. Nós concentramos nos centros de compras, então, shoppings, centro da cidade, enfim, e os comércios de um modo geral. E o consumidor é um aliado nosso nessa empreitada porque nós não temos, obviamente, condições de estar em todos os locais a todo tempo. Então, é importante que o consumidor, se se deparar com alguma irregularidade, faça uso das nossas ferramentas mais modernas, site, aplicativo, interaja com a fiscalização, nos mande as denúncias para que nós possamos verificar. No entanto, nós temos um leque, um rol com os estabelecimentos. Começamos na semana passada e vamos até a semana seguinte. A Universidade Santa Cecília, mais uma vez, vai fazer parte do Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista. O Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta vai atuar no grupo até abril de 2019. A posse do comitê aconteceu durante uma reunião na sede da Agência Metropolitana da Baixada Santista. O encontro reuniu representantes de instituições e das nove prefeituras da região. Para os próximos dois anos, o presidente do grupo será o prefeito de Peruíbe, Luiz Maurício. A ideia é de aproximar o comitê das prefeituras, até mesmo para ajudar na liberação de recursos e ajudar toda a comunidade aqui da Baixada Santista. O Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Unisanta foi reeleito e também vai continuar no comitê. A Universidade Santa Cecília participa do comitê de bacias aqui da Baixada Santista desde a sua criação. Então, nós vimos representando, como representante do segmento, institutos e universidades. Nos últimos anos, a gente vem atuando de uma forma bastante intensa, pois passamos a coordenar algumas câmaras técnicas. A Câmara Técnica de Planejamento e a Câmara Técnica de Saneamento e Usos Múltiplos. Há 20 anos, o Núcleo da Unisanta desenvolve pesquisas na área de recursos hídricos, com foco na qualidade da água e bacias hidrográficas da região. Então, o Núcleo é importante porque ele é um laboratório de pesquisa, Então, tem um conhecimento vasto tanto na quantidade e qualidade dos recursos hídricos e é justamente esse assunto que é tratado dentro do comitê. A quantidade de água e a qualidade da nossa água na região como um todo da Baixada Santista. A nova mesa diretora vai atuar até março de 2019. O comitê da bacia hidrográfica existe há 22 anos. Uma das ações que mais, assim, eu acho que o comitê atendeu realmente os municípios foi o problema da drenagem. Se você perceber, em 60 milhões que hoje nós temos em carteira, o CBH atendeu praticamente, acho que 90%, 80%, 90% na questão de drenagem. Hoje, nós estamos tentando fazer uma mudança na questão realmente da gestão. Não só pensar na drenagem, mas sim nos outros instrumentos e nos outros tipos de ações, né? Que hoje nós temos uma divisão de sub-bacia ou sub-área, como nós chamamos, né? Que realmente nós queremos saber qual a disponibilidade hídrica da Baixada. É isso que é importante para nós. Edson Choube do Nascimento, o Edinho, ex-goleiro do Santos e filho de Pelé, conseguiu hoje um habeas corpus e não vai mais ser preso. A liminar foi concedida pelo Superior Tribunal de Justiça. Informa o advogado do ex-jogador, Eugênio Malavaze. Edinho pode recorrer da sentença em liberdade. O Tribunal de Justiça de São Paulo havia determinado a prisão do réu para que ele começasse o cumprimento de sua pena, estipulada em 12 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão. Edinho é acusado de integrar a quadrilha do traficante Ronaldo Duarte Barsotti de Freitas, o Naldinho. O maior evento de logística, transporte de cargas e comércio exterior de toda a América começou hoje. A Intermodal segue até 6 de abril em São Paulo. O nosso comentarista portuário, Maxwell Rodrigues, foi conferir as novidades. Olá, Irineu. Boa noite. Estamos diretamente aqui da Intermodal, a maior feira na área portuária da América Latina, para trazer informações para todos os telespectadores do caderno regional. Hoje eu estou aqui com o Luiz Cláudio Montenegro, um ator extremamente importante nesse segmento. Luiz, qual a importância da Intermodal para o segmento portuário? Para a gente é estratégico. Nossa posição na Intermodal hoje é muito clara. É um posicionamento muito aguerrido comercial. Nós enxergamos o seguinte, o papel da autoridade portuária é proporcionar um ambiente favorável de negócios. E eu acho que se todos estiverem com esse espírito aqui, nós vamos sair daqui com grandes resultados. Então nós investimos fortemente, estamos com nove parceiros aqui junto com a gente. E o objetivo é criar todo um ambiente favorável, proporcionar toda a oportunidade para que os negócios aconteçam num cor de vitória. Então essa é a nossa perspectiva. Jair Inel, a iniciativa pública, principalmente o presidente de um dos maiores portos públicos do país, colocando a sua posição em relação aos portos serem um grande motor de venda e geração de negócios. Forte abraço, Inel. Valeu, Maxwell. E hoje o programa Porto e Negócios estreia na Santa Cecília TV às 10 da noite. A produção tem 30 minutos e será semanal. O comentarista do Caderno Regional, Maxwell Rodrigues, é o apresentador. O último domingo foi dia de boas ações. A data surgiu em 2007 em Israel. E desde então o movimento cresceu e agora já é comemorado em 75 países diferentes. Em Santos, o projeto Luzes da Vila aproveitou o dia para uma iniciativa diferente. Você quer um abraço? Abraços grátis. Não precisava nem pedir. Quem passava pela Praça Manuel de Almeida, na entrada do Morro São Bento, era recebido com muito carinho. Um abraço de uma criança, principalmente um abraço puro, né? É o amor puro de uma criança. Gostei muito e eu amo criança. Uma ideia muito boa, né? Uma iniciativa muito boa, né? Nos dias de hoje, né? E quem passava por aqui ainda podia escolher algumas peças de roupas no Varal Solidário e levar para casa sem pagar nada. E foi isso que Dona Irassema fez. Estou levando um lenço para uma amiga minha. É uma coisa boa, ajuda muita gente que precisa. E pessoas também que não precisam, mas que gostariam de obter aquele objeto que está ali parado. Mais feliz que Irassema, só a UZIRA, a responsável por essa iniciativa. Há menos de um ano, ela é presidente do projeto Luzes da Vila. O objetivo é reduzir o número de crianças na rua. Hoje é o Dia Mundial da Boa Ação. E a gente viu que tem um movimento acontecendo. Esse movimento acontece a nível global. Comecei a ver na internet e decidimos fazer esse evento hoje, essa ação hoje, para chamar a atenção das pessoas. Porque o Dia da Boa Ação é todo dia, na verdade, né? Mas a gente quer que as pessoas tenham vontade de fazer isso, vendo a gente fazer. Para auxiliar na organização do Dia das Boas Ações, a UZIRA convidou a coordenadora do Museu de Arte Sacra de Santos, Marcia Egas. Na nossa parceria, a coisa só tem crescido, né? Porque eu, sozinha, não conheço o pessoal daqui. E eu tinha que ficar toda hora. As crianças que me levaram a conhecer todo mundo, né? Então, para nós, está sendo, assim, muito gratificante mesmo. O museu está participando da comunidade, e a comunidade participando do museu. A Pinacoteca Benedito Calixto, em Santos, recebe amanhã um encontro sobre história da arte. A professora Ana Calassa falou com o Caderno Regional sobre o tema da discussão. A gente vai falar sobre um conjunto de templos que ficava numa ilha no Egito, chamado Filai, ou Filos, como ela também é conhecida, conforme a tradução. Especificamente sobre o Templo de Ísis, que tem uma história muito, assim, fascinante, da forma como ele foi construído e das diferentes ocupações que ele tem posteriormente. Especificamente esse projeto, que trabalha com história da arte, é um projeto para adolescentes, jovens adultos, público adulto, melhor idade. A ideia é que as pessoas que gostam de arte, que gostam de viajar, tanto fisicamente como virtualmente, possam ter essa oportunidade de se encontrar com essas outras experiências, outros locais, essa relação com o patrimônio, e possam conversar um pouco sobre esses monumentos, conhecendo um pouco mais sobre eles. Esse projeto, então, ele já vem acontecendo há dois anos e meio. Ele acontece uma vez por mês, sempre às quartas-feiras, na primeira quarta-feira do mês. Então, justamente essa quarta-feira agora é a primeira quarta-feira de abril. Ele acontece às 18 horas, ele é gratuito, é aberto à participação. E a ideia é assim, se as pessoas quiserem conhecer mais, a gente tem uma programação. Está no site da Pinacoteca, está no Face da Pinacoteca. Vai acontecer muita coisa aí até o meio do ano. Quem acompanhar não vai se arrepender. O endereço da Pinacoteca Benedito Caliço é Avenida Batolomeu de Gusmão, 15, no Boqueirão. O site é pinacotecadesantos.org.br. E a Escola de Artes Cênicas Wilson Geraldo e o Instituto Queiroz firmaram uma parceria para o fortalecimento de ações ligadas ao cinema e à arte em Santos. Entre as atividades previstas estão a exibição de filmes, debates e coberturas de eventos. E o primeiro encontro já tem data marcada. A repórter Jéssica Santos tem as informações. Para iniciar essa parceria, no dia 5 de abril, acontece a exibição de dois capítulos de uma série. E para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a produtora do Queiroz, Antoniela Couto. Antoniela, o que as pessoas vão poder conferir nesse dia e qual é essa série? A série é uma série lúdica, grande viagem. É uma história geracional, onde o avô e os netos descobrem o mundo através de um armário mágico. É muito bonito. Meu nome é Mário e eu represento a Internacional Tura Editora. Para onde gostariam de viajar? Quem quiser participar vai ser aqui no Teatro Guarani, às 7 da noite. Quem quiser participar, o que tem que fazer? A gente pede a doação de um quilo de alimento não perecível, que vai ser doado para a Casa do Sol. Obrigada. E para falar mais sobre essa parceria, eu converso agora com a Renata Zanetta, que é diretora da Escola de Artes Cênicas. Renata, eu queria que você falasse da importância dessa parceria com o Instituto Queiroz. Olha, a importância, não preciso falar, né? O Instituto Queiroz, a gente vem namorando há bastante tempo já, a escola, o Instituto Queiroz. A gente tem feito várias conversas e agora a gente vai celebrar essa parceria. Nós vamos trocar trabalhos pelos nossos desejos e necessidades. A escola vai dar aula para os meninos de direção de ator para cinema e eles vão fazer o trabalho deles maravilhoso de filmar e fotografar os eventos da escola, que para a gente é muito importante. A gente vai conseguir ter um arquivo agora. E qual a importância disso para os alunos? A importância para os alunos, tanto do Queiroz como para a gente, primeiro, é esse relacionamento que eu acho que é fundamental entre as várias instituições que trabalham com cultura na cidade. Essa parceria entre as instituições culturais. E isso faz com que todos cresçam. E os alunos nossos vão ser atores deles e eles vão ser os nossos diretores. E isso vai criar a possibilidade de criar novos trabalhos em outras direções. Obrigada pelas informações. Jéssica Santos para o Caderno Regional. A série A Grande Viagem tem 13 episódios e é o último trabalho do ator Humberto Maniani, falecido no ano passado. No bate-papo aberto ao público desta quarta-feira, devem estar presentes a diretora Caroline Fioratti e o produtor Rui Pires. Começa neste mês o projeto Coral Porto dos Anjos. O objetivo é oferecer aulas gratuitas de canto para crianças entre 7 e 12 anos. A repórter Bianca Midledge tem mais informações. São oferecidas 32 vagas neste que é um projeto novo. Começou este ano. Quem vai dar mais informações para a gente é a Adriane Okazaki, que é diretora artística do Coral. Adriane, qual é o público-alvo do projeto? Bom, o projeto é voltado para crianças de 7 a 12 anos de idade que queiram aprender a cantar ou que você vê que tem uma predisposição para cantar. Às vezes ouve muita música no celular, gosta de cantar em casa. Então, essa criança, ela pode vir se inscrever no projeto. A gente vai dar as vagas preferencialmente para as crianças que vêm da rede pública de ensino, mas não unicamente. Então, qualquer criança de qualquer escola aqui da Baixada Santista pode vir participar. E o que elas vão aprender aqui? Quando são as aulas? As aulas vão acontecer aqui no período da tarde de terça e quinta-feira, das 2 às 17 horas. Elas vão ter um conteúdo diferenciado. Então, aqui, além de aprender técnicas vocais e desenvolver o seu talento também vocal, musical, ela vai aprender também, por exemplo, percussão corporal, desenvolvimento cênico, toda uma série de coisas para a gente desenvolver uma apresentação bacana também com o grupo. São aulas que vão até novembro e no meio disso haverá apresentações, é isso? Isso mesmo. No final, nesse primeiro semestre, a gente vai fazer apresentações em entidades assistenciais. Então, asilos, escolas, hospitais. E no final do ano, nós vamos ter apresentações em palcos, em grandes teatros aqui da Baixada Santista. E quem quiser se inscrever, pode fazer como? É pelo site? Isso, é pelo site portodosanjos.com. Tem um formulário simples, é só se inscrever. E as crianças que tiverem esse grande privilégio de poder participar vão ficar muito felizes, com certeza. Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que as inscrições só podem ser feitas até o dia 9 de abril e as aulas já começam no dia 11, então é bom correr. De Santos, Bianca Midledge, para o Caderno Regional. Foi comemorado no último domingo o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A data foi decretada pela Organização das Nações Unidas e acontece desde 2008. Na Baixada Santista, teve programação especial para lembrar o dia em São Vicente. A praia do Gonzaguinho estava mais cheia do que o normal para um domingo de outono. Muita gente na água, na areia e embaixo das tendas. A ONG Família Capitão do Mar e a Pai São Vicente montaram toda essa estrutura. Mais de 50 famílias com pessoas portadoras do autismo participaram das atividades. A família Capitão do Mar, como você vê, é sempre essa loucura aqui, né? Muita gente. Agora, em virtude do Dia Internacional da Conscientização do Autista, a presidente da Pai entrou em contato comigo quanto à possibilidade de estar fazendo a comemoração do dia aqui. Por que ela escolheu a gente? Porque as crianças da Pai já frequentam aqui o nosso projeto, entendeu? Já fazem parte da família Capitão do Mar. É um congraçamento, né? Uma socialização e uma inclusão deles aqui no dia de hoje. Cláudia trouxe o filho Arthur de 11 anos. Os dois, junto com a família, aproveitaram o dia para se divertir. Ele aprendeu a entrar no mar, que ele tinha medo. Então, pra gente, assim, cada sucesso dele pra gente é uma vitória mesmo, né? E já que o assunto foi inclusão, não foram só os autistas que participaram do evento. O que você está achando do dia de hoje? Muito lindo. Maravilhoso. Quais são as atividades que você vai fazer? Eu vou entrar na água agora. Você gosta do mar? Adoro. Além do evento de ontem, a ONG Família Capitão do Mar costuma se reunir na praia do Gonzaguinha todo fim de semana em que não chove. As pessoas que quiserem vir aqui, por favor, venham com o sorriso aberto, com o coração aberto, que nós estamos dessa maneira esperando a todos, todo sábado e domingo. E outra coisa, é o ano todinho, só quando não cai raio. E é das 6 da manhã de sábado às 17 horas de domingo. A data também foi lembrada pelos alunos do curso de Educação Física e Esportes da Unisanta. Eles promoveram um dia de atividades. Cerca de 90 jovens com deficiências intelectuais variadas participaram do evento que integrou a programação da disciplina de Educação Física Adaptada. Dança, basquete, corda, pintura no rosto. Foi uma tarde de atividades para pessoas portadoras de autismo e seus familiares. Estou divertindo bastante, conhecendo pessoas muito queridas. Muito querida, muito querida, que está aqui em Santos. É muito querido. Todas as brincadeiras tiveram a participação de 120 alunos do curso de Educação Física e Esportes da Unisanta. Uma oportunidade de colocar na prática o que aprendem em sala de aula. A ideia do nosso componente dentro da matriz de Educação Física é que todos os futuros profissionais de Educação Física compreendam o processo de inclusão. E hoje, como é a semana de conscientização do autismo, vamos receber muitas crianças com deficiência intelectual, eles já estarem aptos, após terem recebido os conteúdos programáticos, todos os conceitos de sala de aula, hoje estarem praticando. Fora também aquele carinho das pessoas que estão aqui, colocando essa atividade em prática, esse carinho é uma coisa assim, só uma atividade assim que esses alunos vão ter essa experiência. Para participar das atividades, foram convidadas instituições de toda a região. Como a gente trabalha com fortalecimento de vínculo familiar, então nada melhor do que trazer eles para se socializarem com outros deficientes, com outras pessoas, junto com a família. Então acho que é de extrema importância uma atividade como essa. A fase de classificação do Campeonato Paulista da Série A3 está chegando na reta final. Faltam três rodadas, três finais para a portuguesa Santista. E a primeira delas é amanhã, às oito da noite, em Uricomuça contra o Grêmio Osasco. E jogadores de comissão técnica não cogitam nenhum resultado que não seja a vitória. Vencer ou vencer, no último treino, na véspera da partida diante do Osasco, os jogadores tinham um discurso na ponta da língua. Amanhã a gente tem ganho de qualquer jeito, essa vitória é super importante para a gente. A gente tem que ganhar, sabemos da importância que é o jogo, mas eu acho que a gente tem que se fechar e buscar o objetivo, que é o mais importante. Os três pontos em casa são realmente fundamentais para a portuguesa conseguir a classificação para a próxima fase. A Briosa é a décima colocada com 24 pontos, está apenas um da zona de classificação, mas um tropeço diante do Osasco, décimo terceiro na tabela, pode colocar tudo a perder. O técnico Marcelo Fernandes faz mistério e não divulga os 11 jogadores que vão começar a partida amanhã. Que jogador ficar de fora? Ainda não sabemos, vamos ter o treino aí, a gente vai fazer um treino agora mais para esclarecer essas coisas e depois a gente vai ver o que é melhor para a equipe. Certo mesmo, só o retorno do atacante Washington, que já marcou seis vezes na competição. Depois de 21 dias sem jogar, por causa de uma ruptura na coxa esquerda, ele está pronto para entrar em campo. Graças a Deus agora estou 100%, sem dor nenhuma, à disposição do Marcelo aí para o jogo de amanhã. O apoio da torcida nessa reta final é mais que importante para a equipe conquistar uma das oito vagas. Peço para amanhã que venham dar essa força para a gente, que venham a Urico Mursa, tomar seu Guaraná, comer seu tremoço e o mais importante é dar força para a nossa equipe, para a portuguesa, para a gente tentar, se Deus quiser, com muita força e dedicação, colocar ela no seu devido lugar. Se você por algum motivo não puder comparecer amanhã em Urico Mursa, a Santa Cecília TV transmite ao vivo Portuguesa Santista e Osasco a partir das oito da noite. Nas duas últimas rodadas, a Briosa vai enfrentar o Independente de Limeira em casa e a Matonense fora. Se você é fã de futebol, então não pode deixar de assistir o filme Preto no Branco em cartaz pela primeira vez aqui na região. O longa-metragem conta a história de uma das maiores rivalidades do Brasil, Santos e Corinthians. Ou, se você preferir, Corinthians e Santos. O documentário de 88 minutos abusa da criatividade para contar a história de um dos maiores clássicos do futebol brasileiro. São 104 anos de tradição. Joaquim Teixeira utilizou quatro rappers, cada um com uma bandeira diferente para fundamentar sua argumentação. Quatro rappers, sendo dois rappers santistas e dois rappers corintianos, que contam essa história centenária. Além dos historiadores também, mas eles contam de uma maneira bem humorada. É quase um musical, o filme tem cinco clipes. Então, tem esse outro olhar, um olhar mais cultural também. É um filme de futebol, mas não é só futebol. É um filme de futebol que tem um olhar para outras questões. Uma grande satisfação no sentido que eu sou nascido e criado aqui em Santos. Sou santista também, como torcedor de futebol. Então, representar tanto a cidade como o meu time de coração foi uma honra. Além do fator também da importância do mote, do tema do filme, que é a união entre os times, o respeito, a rivalidade dentro de campo. Ela ficar ali dentro de campo, no bom humor, na atiração, na zoeira. Mas fora de campo, enfim, somos seres humanos, cada um viveu na sua vida. E eu acho que tem essa mensagem legal e isso é algo que eu julgo muito importante. A gente reuniu os rappers corintianos e os santistas justamente para mostrar a união. Porque a gente está cansado de briga, né? Eu quero brigar, vá para o ringue. Então, é isso que eu, como lutador de boxe profissional também, eu quando quero brigar, vou para o ringue. Lá eu resolvo meus problemas, tiro meus estresse. Campo é futebol, cada um torcendo para o seu time, na democracia, na paz, sem guerra. E mostrando que vence o melhor, né? Chega de briga, chama a torcida, bate no peito, levanta a camisa. Preto no branco, corintia de santo, tipo na antiga, reúne a família. É um charme especial no clássico alvinegro. Há um charme por conta da alternância de fases, por conta da mística da camisa branca do Santos, e da força da torcida corintiana. Então, acho que diante disso, nasce a ideia de criar essa história. E mais do que isso, mostrar que é possível uma convivência pacífica e sugerir que haja tolerância e compreensão entre torcidas. Sobretudo porque são duas torcidas com muitos valores, duas torcidas vitoriosas, dois times vitoriosos. Preto no branco não deixa de lado os protagonistas que marcaram a história do clássico. O filme conta com depoimentos de ídolos dos dois clubes. Eu acho que não existiria Corinthians sem o Santos, nem Santos sem o Corinthians. Mal respeito ao Corinthians, mas na época, quando eles vinham descendo a serra, eles já vinham preocupados de levar chumbo. Cumprimentavam os caras assim, os caras estavam assim. Eles já entravam com medo da gente. Em dois jogos eu fiz três gols, por isso que eu me tornei o Guga, matador de gambas. O documentário está em cartaz até sexta-feira no Museu Pelé. A entrada na atração turística vale o ingresso. Com sessões ao meio-dia e às 15 horas também. Está todo mundo convidado? Todo mundo convidado. Além de conhecer o espaço do Museu Pelé, quem não conhece, que é sensacional, aproveita e vê o filme, que tem uma proposta bem legal, de propor a tolerância, um olhar diferente para o clássico. O Museu Pelé fica no lago Marquês de Monte Alegre, sem número, no centro de Santos. O ingresso custa 10 reais. A edição de hoje fica por aqui. Você pode rever todas as matérias do Caderno Regional em nossas redes sociais. É só acessar youtube.com.br Santa Portal e facebook.com.br Santa Cecília TV. Eu volto amanhã com mais notícias de Santos e também da região. Até amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho